Sério, olha que delícia de tempo frio que tá hoje Hoje o dia amanheceu muito diferente Porque tem uma chuvinha, essa garonha tão gostosa E eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto muito do frio Eu odeio o calor, de verdade Se você quer me ver irritado, é só encontrar comigo no verão Por exemplo, eu gosto de praia Mas eu odeio, odeio o calor Pra ser bem honesto, eu não sei exatamente quanto essa chuvinha, esse mau tempo Vai atrapalhar a ideia que eu tinha pra hoje Que era basicamente falar um pouco sobre a minha rotina com dois empregos Só que pro meu dia começar ok E eu conseguir enfrentar toda essa rotina Uma das coisas que eu gosto de fazer logo cedo é já tomar um cafezão top Já vou de café tomado pra ter energia pra passar o dia inteiro na correria Ultimamente, eu entendo cada vez mais o ditado De quem vê close e não vê corre Porque eu não sou adepto a usar fogão E algumas pessoas que me conhecem já sabem disso E a trabalheira que dá pra fazer uma coisa de cada vez na panela elétrica Não tá escrito meus amigos Pãozinho com tomate, orégano Um ovo fritinho E queijo prato Não, queijo lanche E o café já tá saindo Quem vê close e não vê corre E esse rolê dos dois trabalhos Só é possível por conta de alguns pontos que eu gosto de pontuar Um deles é a distância entre os dois trabalhos Isso torna possível e muito mais fácil conseguir ir de um pro outro O segundo é a relação entre os dois Eu sou barista em uma cafeteria Não, em duas cafeterias E como as duas são da mesma franquia Isso acaba facilitando bastante Pra eu não me perder tanto assim E olha que eu me confundo muito às vezes Porque por mais que sejam parecidas Os dois lugares tem algumas características únicas E aí eu acabo misturando de vez em quando E aí eu acabo misturando de vez em quando Devidamente uniformizado Vamos regular esse café E aí 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 Esse café deu um tempo de extração de mais ou menos uns 34 segundos. Isso faz com que ele tenda a amargar e foi o que aconteceu, ficou um pouco amargo. Eu vou conferir quanto está caindo no filtro de novo, qualquer coisa eu dou uma engrossadinha e aí vai ficar show. Deixar tudo limpinho e organizado também faz parte do job de ser barista. Tem gente que pensa que o negócio é só tirar café mas não, tem que manter o ambiente top. O engraçado é que é meio dia e sete e eu já lavei muita coisa, limpei, fiz bebida e passou uma hora só. Aqui eu fico até as 4, aí eu subo para Frei Caneca e fico das 4 às 8. Dois em três. Deu a hora de um e aí tem que ir para o outro. Subir Augusta, Roosevelt e ir para Frei. Um dos motivos de eu odiar andar com o guarda-chuva aqui é que tem que ficar carregando essa porra na bicicleta depois e em qualquer momento parece que vai cair. Tá vendo? Fica balançando toda hora. Eu odeio levar guarda-chuva nisso. Se tem um jeito mais fácil, alguém me ensina porque eu não sei. Mas essa é a parte legal. É meio que o meu intervalo, então esse momento eu tenho para ir de uma loja até a outra, como alguma coisinha também, descanso e aí começa o meu turno. O bom de ser perto uma da outra. Eu consigo chegar rápido, não gasto muito porque eu uso a bicicleta do Itaú. E é isso. Eu sou o Jesus prático, Eu fio aqui com o Intimigabilidade Eu refiei ao refundaryá prosa Ucommerce. Um exemplo para o tremendo Swixby . Talvez tenha descanso e grupo mais qualquer que eu faz minha para mim. Right on Fiki Agora mostrando o andar do Amar é passo para mim As quatro começa o meu turno aqui na freia e eu fico até as oito. Então basicamente é experimentar mais café, regular a máquina de novo, esperar a Ná dar uma ajeitadinha, que ela não gosta de aparecer muito. Agora ela tá aqui, então eu preciso gravar rápido. Essa é a Ná. Se eu ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. I try and sometimes you'll succeed, to make this man of me. All my stolen missing parts. I've no need for anymore. As I believe. And I believe. As I can see. Hoje o movimento foi bem tranquilo, na real. Foi mais movimentado lá na primeira loja do que na segunda. Eu gosto muito da iluminação que essa loja tem, sério, a imagem fica muito boa. Pelo menos o que eu tô vendo tá muito legal. Mas basicamente essa é a minha rotina fazendo esse trâmite, esse rolê com os dois empregos. Eu me sinto o pai do Cris, realmente, algumas vezes. Mas como eu falei, a questão de ser muito parecido e semelhante às duas funções, ajuda muito a tornar isso possível. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e de certa forma isso ajude a conhecer um pouco mais da rotina. Não sei. Não esquece de se inscrever, deixa um likezinho e compartilha com alguém aí que ajuda bastante. Eu tô tentando ser um pouco mais frequente agora, beleza? Fui. Eu tô tentando ser um pouco mais do que eu tô tentando ser um pouco mais do que eu tô tentando ser um pouco mais do que eu tô tentando ser um pouco mais do que eu tô tentando ser um pouco mais do que eu tô tentando ser um pouco mais do que eu tô tentando ser um pouco mais do que eu tô tentando ser um pouco mais do que eu tô tentando ser um pouco mais do que eu tô tentando ser um pouco mais do que eu tô tentando ser um pouco mais do que eu tô tentando ser um pouco mais do que eu tô tentando ser um pouco mais do que eu tô tentando ser um pouco mais do que eu tô tentando ser um pouco mais do que eu tô tentando ser um pouco mais do que eu tô tentando ser um pouco mais do que eu tô tentando ser um pouco mais do que eu tô tentando ser um pouco mais do que eu tô tentando ser um pouco mais do que eu tô tentando ser um pouco mais do que eu tô tentando ser um pouco mais do que eu